Fala Félios! That's together, né? Estamos falando com os dangers? Exatamente, MotoSprint, mais um review hoje capacete Shark a linha Speed Air essa linha foi projetada para motos naked muito interessante acompanha esse review que eu acredito que você vai gostar muito a Shark cada linha tem um propósito essa moto naked moto naked você sabe, se você não sabe é a moto que não tem carenagem nem bolha então o que acontece nisso? você pilota mais ereto a incidência de vento no peito é grande e no capacete maior ainda então o túnel de vento é estudado para esse tipo de ventania de incidência de vento no capacete para te deixar mais confortável e mais estável na sua cabeça certo? aí você vai perguntar pô Durvan, mas espera aí então eu não posso usar em outra moto só nessa não, você pode usar em qualquer moto mesmo porque ele é tricomposto fibra de carbono Kevlar e Dyneema então é um super capacete que vai te atender e aguenta o impacto que aguenta grandes capacetes então fica tranquilo quanto a isso é que o pensamento é naked grafismo grafismo você tem aqui réplica do Sykes Fogert um piloto antigo que ganhou os títulos o primeiro foi em 1994 você tem uma pintura da Shark aqui mais dois modelos então como eu falei no outro review não sei se você lembra a pintura é muito bem escolhida é muito bem acabada um detalhe que eu quero te chamar é a viseira desse capacete esse capacete por ser um capacete que a performance vai ser maior mais velocidades então o que eles fizeram aqui eu vou mostrar nesse aqui essa é a mesma coisa mas a viseira começa 3mm e daqui pra cá ela vira 4mm o que é interessante disso uma viseira de 4mm ela é mais reforçada então pensa nas viseiras do cara que está andando de Fórmula 1 que está mais próximo do solo é mais detrito voando pedrada então isso aqui é uma viseira mais resistente a isso então ela não vai quebrar ela não vai trincar é uma viseira que aguenta muito impacto em cima a viseira você está vendo amarelado aqui lembra do vídeo está aqui em cima é um pilonque que tem uma capa de proteção justamente para não arranhar para chegar na sua mão perfeito e ela tem já um encaixe certinho para acoplar super simples de colocar e retirar inclusive para abrir e fechar para tirar e colocar essa viseira também muito fácil eu vou mostrar para vocês vem cá bom a viseira é muito simples aqui você tem uma travinha está vendo cadeado fechado cadeado aberto então você gira essa trava 180 até encostar aqui perfeito do outro lado igual levantou a viseira ela já vai pular ela destrava perfeito traz para cima e puxa igual o Arai eu falo Arai porque o Arai puxa para cima não é que é igual mas é o mesmo procedimento quem já assistiu em vivos antigos vai entender o que eu estou falando mas é muito prática e aí encaixa da mesma forma aperta e vira de volta os 180 falta de força aqui na mão está um pouco triste mas olha vira os 180 peraí olha o acabamento desse forro tecido que parece flício aqui uma camurça forro de bambu saudosa Maria de Silvio Santos para que serve é óbvio que não é para isso aqui é para deixar mais confortável você já perguntou esse de bambu para você ver fica mais confortável a transpiração fica melhor é muito mais aconchegante eu vesti o capacete ficou incrível quando é capacete de alta performance lembra fivela por que a fivela porque quando você passa toda vez que você veste o capacete você é obrigado a regular e apertar no pescoço então o capacete de alta performance é isso esse capacete vem com a bavete aqui a bavete eu tirei por praticidade conforme eu falei tem a narigueira interna e eu quero falar das entradas de ar bom as entradas de ar frontal inferior fácil manuseio cliques frontal superior também talvez com a luva a sensibilidade vai ficar um pouco comprometida mas você sente o clique e aí atenção para o estilo de spoiler olha como já é diferente o modelo então se você analisar e olhar com atenção você vê aqui que tem dois flaps então é vazado justamente para dar melhor estabilidade com o vento óculos interno no capacete onde o acesso é do lado esquerdo através desta bottom eu vou vestir este aqui além de ser small eu gostei bastante deste contraste vermelho azul e branco lembra um pouco de France francês zarco não é o seguinte deixa eu colocar como fica aqui claro que eu vou ter que parar de falar quando a viseira estiver fechada mas o capacete animal ah mas o fecho é difícil não é cadê a outra asinha aqui com o luva é pior e o clique dele está aqui em cima pronto é que esse braço você sabe né filho chique só um pouco animal e o campo de visão luxo total claro que eu tiraria na ligueira mas ó e principalmente você vai estar assim então a moto naked mas é speed também atende bem campo de visão luxo tá bom filhos espera já volto então é isso você falou dentro da viseira não dá para escutar mas é justamente isso para você ver que é possível falar dentro do capacete e o áudio ficar ruim tá mas ela estava fechando a viseira tal o capacete é top tricomposto vai te atender super bem preparado e pensado pensado principalmente para a moto naked espero que você tenha gostado aguardo o próximo review moto sprint let's together fechando não falam bem